O governo prepara a sala isolamento tacitolo no Lahane, onde acumula paciente COVID-19. O governo prepara a sala isolamento de pacientes COVID-19. O governo prepara a sala isolamento de pacientes COVID-19. O governo prepara a sala isolamento de pacientes COVID-19. O governo prepara a sala isolamento de pacientes COVID-19. O governo prepara a sala isolamento de pacientes COVID-19.